A gente vai ficar pronto aí, tudo por cima aí, né? É, o negócio de tal vai ficar pronto hoje, e amanhã é muito porque fizemos a bordadura boa. Fazer a bordinha certinha pra sábado começar na pinta. Sábado começa a correria? Sábado começa a pintura, o que Deus quiser. Domingo a marca já tá pronta! Domingo a marca já tá pronta! Vai ter espaço não? Tem, tem, tem! Tem espaço! A gente encerra pra ela ficar no ponto. Essa cola aí, ela é... qual é a mistura da cola aí? Nizinho, essa cola aqui é dois tipos de cola que tem, né? Tem uma branca e tem aquela... Essa é a cola, é a mistura? É a mistura. Essa cola aí vem lá da China. Tá vendo? Sim. O que a gente faz é que eles pedem, não tem? Aqui, tem vez que quando é pouquinha pra pouca, a coisa começa a fazer ela pura. Ela é só misturadinha assim. Quando é pouco, quer botar uma tábua comprida assim, tu bota com tinta. Vai misturar com tinta que ela vai render, né? Sim, sim. Tem uma tábua que vai pela parte de cima, não precisa... que não vai pegar água, não tem? Tem uma láguinha. Ela fica com uma... ó... ó... com uma liga boa. Aí fica uma... uma cola especial mesmo pra embarcar pra isso. Esse aí é o pó de serra, né? Esse é o pó da serra. O pó de serra. O pó de serra pra misturar aqui é pra endurecer, que ela não pode ficar mola, né? De forma de bater em cima da talba ali, ela vai espalhar. Se for dar uma coisinha, né? Ele passa da caladinha pra dentro e fora, né? Depois tu vai e retaca tudo aí pra dentro e fora e coloca na peça aí. Aqui é sopa no lixo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.